Yes! What? Ok. Vamo lá gente! Olha, rollouts gente! Ai ai! Tô a fazer! O meu rollout é só o dia! Hã? Tornamento 3! Eles já vão estar todos no ponto! Ai que era suposto! Isto é o mesmo! Era suposto que ir na ponto! Eu já morrei! É o... Onde está o medic? Eu estou do outro lado! Tá aqui o scout! É o scout? Eu tenho que treinar mais a... Tem que pegar mais a demo! Oh, só o rocket escapa dentro! Eu tenho que treinar! Olha, eu também já fui! Não, 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 não! Ah, pô! Já foi! Faz backup, faz backup! Só temos um ponto! Eu estou a tentar fazer! Só que eles estão 7 no ponto! Olha o ponto, olha o ponto, olha o ponto, olha o ponto! Eles estão 7 por causa dos sceltos! Sceltos! Estão tão rápido! Alguém acertou! Vem em sceltos! Por baixo! Eu não tenho Uber! Tem saudades ai na casinha aparentemente! Ah, carassos! Ah, carassos! The knife! Ah! Porra! Nice! Tomitas! Tudo e tudo! Oh, que belo é de choque! O FOSTS! O FOSTS! Ai meu Deus! Avançar! Esta foi rápida! O FOSTS! O FOSTS! Que chato! Querem saber quantas pessoas estão a ver ou é melhor não por causa da pressão? É melhor não por causa da pressão! Conta! 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 Ah, eu já vi! Ah, já vi isto! Eu quero saber! Eu quero saber! Eu quero saber! Consegues fazer camp! Por baixo! Por baixo! Estão com o mês de todos! Soldier, Medic, Demo! Avançar! Olha o soldado! Ah! Porra! Ah, carassos! Falhei! Ah, ah! Ele ficou a soro! Porra! Ai, se conhece a fose! Foi má! Esta foi má! Muito má! É claro que neste má... Mas este já não está com tempo? Pois não! Tem isto! O que é o stopwatch deste? E este acho que é por rondas este! Ah, este é por rondas normalmente! Acho que é quem marcar mais pontos em 30 minutos! Estou bem atrasado! Estou bem atrasado! Estou bem atrasado! Eu vou por aqui! 5! Ai, dayhard! Meu Deus! Estou bem atrasado! Estou com 5 em todo ponto! Fosca-se! Ah! É já a 4! É já a 4! Não consigo fazer paul! Não consigo fazer paul! Não consigo fazer paul! Ah, gente! Este mapa é normal! Andem bora, Mites! Bora e embora! Este mapa é normal que vá mal! Mites, não recuas! Eu estava à espera! Eu estava à espera que eles tipo... Que eles não fossem tão rápido! 5,8,8,8 Mas eu estava à espera que eles a capturar os pontos não fossem tão rápidos Eu só morri uma vez Eu sempre pensei que eles iam deixar-nos capturar até ao quarto Como estavam a fazer um bocado Capturar até ao quarto e depois recapturar não ganhavam Isto é o mapa deles, eles têm que se mostrarem Não sabes Dá-me eles, dá-me eles Ah dai, como é que eu estou a ir à tua frente? Mal que tu vês? Tu andas, caraças Oh, mas está ali um Até aí tem stickies, caraças Opa! Opa! Fui com o morto Vou ficar com o Minutescu um bocadinho Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado Cuidado atrás nós É, o problema é não haver outra classe Vamos escutar Oi, oi, safa-te Minutescu, ai, caraças Vou-me embora Cua, coxa, coa, coa, nem tens de combater, nem tens de combater, nem tentes Coxa, e foge Pote Tu achas que maceta no cu É, mas sério Isso é que se pode dizer que foi maceta no cu, literalmente Segurem-se no ponto Já, já Estou acampada no multe Também eu A sério Sou-lhe a portão 15 segundos Bom centro Eu não estou fazendo nada Eu não estou fazendo nada Tem o scout O scout vai para o ponto Ah, vai, que é isso Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Vem com o uber Vem com o uber Vem com o uber Vem com o uber Tem que parar Deixaram aqui tudo sozinho É a melhor do que é a melhor do que é a melhor do 6? Ah desculpa, não te referi a estar mais com o celular Isto é que é a melhor do 6? Não sei, acho que é a primeira ideia É que já está a 3? Estou a fazer isto mal, eu vi estar com o Shrotham Para fazer o que acontece Passei este Iggis, posso estar por cima do ponto É isto? Olha aí o scout aqui atrás de nós! Põe, o scout atrás de nós não Vamos mudar para a shot Vai cozinhar com o Pocket Caramba, eu dei o meu ouvido do Razer Sparta Todos mortos, GG Está a bromeio que está vivo Está a bromeio Não se passa não É sério Está a bromeio Encarnaram O médico tem o Uber Eles vêm todos com o médico Eles ativaram o Uber Oh boa Vamos embora Eu não os deixo avançar Boa 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 E aí o scout por cima né? Eu não percebo é como é que eu... Tipo, mando-lhe um mid shot Tipo, imagina... Aparece uma esquina contra o scout Um tiro Um tiro, um tiro, um tiro vai 50 E ele tira mal 100 Salta para lá Eu não conseguia chegar 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 lá Sim, sim, reparei agora Melhor de 6 não é Porque já está 4-0 e ainda não parou por isso Acho que é quem marcar mais em 30 minutos Melhor de 6 não é Ou seja, GG, well played Já morreu Vamos embora O médico é capaz de ter mis 2-9 MP, eu não te davas melhor MP, tu aí não te davas melhor que o arco? Põe uma coisa assim mais O arco é que de certeza é que não acerte Ah não? Pronto, se tu deses o arco Mas posso tentar? Lá veio Digo porque tipo, uma é assim boia de rápido Para não teres aquela coisa que teres que estar a mirar, sabe? Ok Já fui Já foste Ah, nem o último ponto Último ponto Último ponto Fica aqui Não, o último ponto é o ponto de baixo Vai para trás, vai para trás Ai, eu és da Uber Sopra Deu Uber Deu Uber porque o Sopra Alex assustou a sumir Que eu apareci atrás dele Destes tempos de spawn Passa a spawn Não, não te ponhas contra o sotaque Souto pela esquerda Mas eu queria dar-lhe com o rio Tá bem, vou parar Estou aí, estou aí Estou aí Os scouts são os mais lixados Se pisam o ponto, está acabo Ah Perda das esquinas Olha, eu vou provar isso Eu vou tentar fazer cap Estão a soldar em cima Porquê que o TF, ao invés de ter esquinas, não tem redondas, meu? Tipo, eu a querer fugir, a batir uma esquina Bataram-me logo Ainda estão a soldar em cima Aqui na outra Porquê, porquê? Porquê, porquê? Porquê, porquê? 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 Pum,管 num bita Ela passou pela un hide Olha, olha ta oma em cima Ta um soldadão em cima Puxo Aaaaah não Passiu Aaaaah Estava vulnerável Escreve Sniper Dá-lhe a medalha Dá-lhe a medalha Volta-se Aaaaah Tropezado Não baste o Zani perdemos GG ou não Mas pronto Foi mal, isso foi mal Este foi o pior jogo que eu fiz 3 kills 8 deaths 3 kills 14 deaths 4 kills 13 deaths 2 kills 12 Este foi o pior jogo que eu já fiz Este mapa 4-9 tá bom? 2-14 E agora bora